Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui uns perfumes da Divine, que é uma loja online, portanto, de perfumes similares. Está aqui o endereço, assim, eu vou deixar também escrito na caixinha, portanto, para vocês irem lá, os que ainda não conhecem. É uma loja que eu gosto bastante, portanto, perfumes similares. Neste momento tem os perfumes com uma promoção muito boa, estão a 14,95, só tem fresquinhos de 100 ml e oferecem sempre duas amostrinhas com a vossa compra, mas não podem escolher, portanto, são eles que escolhem as amostras para vos dar. Ok? Então, tenho aqui um que é novidade na Divine, que é aqui o 626, já vos vou dizer qual é, e mandei vir, portanto, o 626 e o 580. Eles vêm assim, nestas caixinhas de cartão, com papel celofane até proteger, tem o número aqui assim na lateral, ok? Para mais fácil identificação e depois no frasco também, no topo do frasco também tem, portanto, e o 580, estão a ver, aqui assim, nas caixinhas. Eu, por acaso, tenho-os guardado mesmo nas caixinhas, por acaso ainda não deitei fora as caixinhas. Eu, geralmente, dos perfumes, deito fora as caixas, de uma maneira geral, lá guardo uma ou outra, os perfumes lá dentro, assim, mas, às vezes, guardo-os durante um tempo e depois há um dia em que vou ou mudo a ordem e quero-os pôr noutro sítio ou qualquer coisa do estilo e deito fora as caixas, mas as caixinhas são realmente bonitas e protegem mais o perfume, obviamente. Então, vamos começar. Vou começar pelo 580. Agora o 580 da Divine, este fresquinho de 100 ml, que me custou R$ 14,95, portanto, está com promoção, o preço deles agora está com promoção, eu acho que estão praticamente todos em promoção. E, então, este 580 é similar ao Creed, à marca Creed, é uma marca de nicho inglesa, muito conceituada, e, então, é igual ao Creed Aventus, for her, portanto, é o de senhora. Vocês sabem que o de homem, o Creed Aventus de homem é, assim, um perfume que tem uma legião de seguidores, de fãs, até há muitas senhoras que usam, eu acho que eles são completamente unissexo, mesmo este, o Creed for her, eu acho que continua a ser muito unissexo, portanto, não acho que seja um perfume especificamente feminino, nem pensar, na minha opinião, portanto, e tal como o de homem, também, acho que qualquer mulher, e sei que há muitas senhoras a usarem o Creed Aventus de homem. Portanto, o 580 é o Creed Aventus, ele é um frutado, eu acho que este perfume é, assim, frutado amadeirado, é fresco, tem notas, eu acho que se nota o patchouli, tem maçã verde, bergamota, limão, pimenta rosa, tem violeta também, porque está aqui também um floral nele, tem notas médias de sândalo, rosa, musk, e depois na base tem um pêssego, tem notas de pêssego, assim, adocicado, que é o que lhe dá um toque ligeiramente adocicado, não muito, mas ligeiramente adocicado, amoras, ilanguilang e âmbar. Portanto, eu acho que ele é, assim, tem realmente, nota-se um toque amadeirado no perfume, um fresco amadeirado, mas depois é, assim, é sumarento, eu acho que se nota a maçã, acho que se nota um bocadinho, parece, assim, aquele sumo de maçã, sabem, fresco, bastante verde, eu acho que ele até, às vezes, parece, tem, assim, um, lembra-me relva, quase, o cheiro a relva também, aqui metido, eu já o usei, para vos poder até falar sobre fixações e duração, não é? Já o usei e notei-lhe, assim, esse toque, é um toque bastante fresco, é bom para o verão, é muito bom para o verão, tem um quesinho ali, eu acho que deve ser a violeta, que lhe dá ali um toquinho amadeirado, ai, atalcado, ele realmente é amadeirado, mas a violeta dá-lhe um toque ligeiramente atalcado, mas é ligeiro, não é um perfume, como vos digo, às vezes, tem aquele toque assabontado, não, é muito, é leve, é um toque assabontado, mas bastante leve, talvez seja cortado aqui pelo toque fresco que ele tem da maçã e do limão e da bergamota, não é? Mas é, assim, um perfume realmente bom para todos os dias, é bom para ir trabalhar também, acho que é fácil de usar, eu acho que também, dizem que é parecido com o Domem, mas eu aqui acho que ele só, ele pode ter qualquer coisa do Domem, eu ainda não tenho o mesmo Domem, mas já o cheirei, talvez quando seca, quando já está mais renta à pele, talvez realmente tenha qualquer coisa do querido Aventos Domem, mas acho que vai em outra direção, pelo menos quando se polvoriza inicialmente, acho que é diferente, no entanto, talvez quando seca. Portanto, cítrico, misturado, imaginem assim uma coisa bastante cítrica, misturado com nota samadeira de sândalo e misturado com um toque ligeiramente adocicado, assim, da moras, pêssego, maçã e aquele floralzinho da violeta. Portanto, basicamente, são estas as notas e é mais ou menos assim que é o perfume. Muito fresco, muito bom, acho que vou usar muito agora no verão, acho que poderia ter, e este é o ponto aqui que eu acho que poderia ser melhor ainda, é que podia ter um bocadinho mais de fixação na pele. Ele dura-me assim 3 horas, 4 horas e depois fica muito rentinho à pele e eu tenho que aplicar outra vez. Mas eu já estive a ver reviews mesmo do querido Aventos, de senhora, dizem isso. Portanto, aqui, eu acho que ele deve estar muito, muito parecido, não tenho comigo para poder dizer se está, sim, se está mesmo perto o cheiro, não é, do querido Aventos, mas acho que deve estar mesmo muito parecido, também em termos de aproximação, porque as notas são muito, muito similares ao querido Aventos, de senhora. Portanto, deve estar muito parecido e aqui a questão da fixação, como vos disse, eu ouvi muitas meninas dizerem também isso mesmo do verdadeiro. Portanto, aqui este para o verão, para encher, aqui para pulverizar generosamente, sabem como é, por isso, para estarmos fresquinhas mesmo, ele é mesmo muito, muito bom. Aconselho-vos, se estão à procura de um perfume para o verão, para verem este, assim, se gostam de perfumes bastante frescos. E, ao mesmo tempo, com um quesinho, assim, diferente, não é aquático, não vai nessa onda, é aqui uma mistura muito especial. Depois, o 626, e este é um novo, é uma novidade da Divine, é um perfume similar ao querido Love in White. Se vocês se lembram, não sei se já ouviram dizer que era um perfume que, em algum momento, a Michelle Obama usou, por isso, e disse que usava este perfume. Este é um similar, então, ao querido Love in White, do fresquinho branco. Portanto, e este perfume, o Love in White, o similar ao Love in White da Cride, é um floral cítrico. Ele abre, realmente, com um toque, assim, parece casca de laranja, sabe? Abre, assim, um bocadinho com isso, ele é floral, nota-se o floral, mas tem muito cítrico nele. Ele tem laranja, tem jasmin, tem narciso, íris, magnólia, baunilha, tem também, aqui, uma parte amadeirada, sândalo, tem âmbar, tem uma nota de arroz, canela e musk. Portanto, nota-se aqui, realmente, eu acho que o musk também está muito presente neste perfume. As notas de topo são casca de laranja, as do meio são íris, portanto, está a parte floral toda do perfume, íris, magnólia, narciso, jasmin e rosa, e, depois, na base, então, está sândalo, âmbar e baunilha. Portanto, que o aquecem um bocadinho, mas eu acho que o que se nota mesmo aqui é a casca de laranja, é aquela saída, assim, fresca. Eu gosto muito, faz, assim, eu até, se não tivesse visto as notas, eu até diria que ele também tem maçã, porque ele, realmente, tem aqui um toque tão frutado, cítrico, de frutos, assim, fazem, assim, um fiz, não sei, uma frescura. É floral, mas tem, realmente, um toque aqui, bastante, também, de laranja, casca de laranja, não é? Portanto, muito bom, gosto imenso dele, é também elegante, é muito elegante este perfume, muito especial, tem uma fixação um bocadinho maior aqui do que o similar ao Querida Ventus. É um perfume um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais encorpado, talvez, muito bom para o dia-a-dia, muito bom para primavera-verão. Portanto, quem anda a procurar, assim, de um perfume floral fresco, eu acho que vai adorar este, o 626, similar ao Querida Love in White. Gostei, gostei bastante, se tivesse que escolher entre os dois, eu ia ficar com o Querida Love in White, o similar ao Querida Love in White, se tivesse que escolher entre os dois. No entanto, são os dois perfeitos para, eu acho que são perfeitos para o verão, os dois, talvez este mais para a tarde, este mais para de manhã, por exemplo. Aqui o 580 para amanhã, durante a manhã, assim, quando queremos uma coisa muito fresca, num dia muito quente. E o 626, assim, já mais para a tarde, para depois de almoço, sabem? E até para a noite também, mesmo um perfume de noite. Fixação, durou-me aí umas 5, 4, 5 horas a cheirar, ele cheira e depois fica mais rente, também à pele. Portanto, são os dois perfumes com uma fixação e duração média. Média, média, vamos aqui dizer, similar ao Love in White, média alta, pronto. Mas, perfumes de fixação média, mas isto também depende muito de pele para pele, se põe hidratante ou óleo por baixo, assim, não é, no corpo. Portanto, é uma questão e varia muito de pessoa para pessoa. Portanto, estou a dizer-vos em mim. Gostei bastante destes dois e este aqui é novidade. Vou-vos dizer também que eles também têm como novidade, eles mandam-vos também uma listagenzinha, não é, com os perfumes que têm. E vão sempre acrescentando. Posso-vos dizer que este, também, saiu com este, assim, com este 626, saiu também o 625, que é similar ao Blanche de Bairedo. O 624, que é similar ao Born in Roma do Valentino. E o 623, que é similar ao Lady Million Empire, que é um perfume, assim, fantástico, também, aconselho-vos. Talvez mais para o outono, mas é um perfume fantástico para quem gosta de perfumes, mais para o docinho cremoso. Portanto, são estas, assim, as novidades. Têm muitos similares também ao de João Malone, muitos de Homem também, para além dos unissexos, portanto, e dos de Senhora. Têm o Invictus, do Paco Rabanne, que é o 204. Têm o, por exemplo, deixem-me ver, outro aqui, assim, para vos dizer, o 222, similar ao Sauvage de Or. Têm o Jean-Paul Gaultier também, o Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Têm ainda Diesel também. Têm o Cris de Aventos também para o Homem. Portanto, há aqui muito do Tom For, similar ao Tom For, têm muitos também. Já vos mostrei até alguns que comprei. Portanto, é uma questão de irem ao site, vão ver, ao site, divineparfums.com. Aqui sim, eles já sabem, com uma compra, eles mandam-vos a lista também. E mandam amostrinhas, as amostrinhas, deixem-me só ir buscar as amostrinhas, que eu deixei-as ali, aqui em cima da outra mesa. É só um bocadinho. Deixem-me só aqui chegar, ok? Estão aqui as amostrinhas, mandam assim duas amostras. E desta vez, mandaram-me o 611 e o 113. O 113. Portanto, vamos ver aqui qual é que é. O 113 é similar... Onde é que ele anda? O 113 é similar ao Escal em Portofino. Da Dior. É o 113. É muito cítrico. Se gostam de perfumes, assim, mesmo cítricos. Verão, bergamota, laranja, limão, lima. É um perfume fantástico este da Dior, o Portofino. E mandaram o 611. O 611 é o Baccarat Rouge, similar, portanto, ao Baccarat Rouge 540 da Maison. Francis Courcudian. E digo-vos, é sim uma maravilha este perfume. Mas aqui, este, o 611, é mesmo um perfume bomba. É mesmo forte, forte. Ok? Mas é maravilhoso. É um perfume totalmente diferente. É mesmo fantástico. Se têm curiosidade, se querem um perfume para outono, inverno, assim, ou para qualquer ocasião especial, este, o 611, é absolutamente divinal. Eu pus uma pulverização no pulso e dura, assim, horas. É só o que vos posso dizer. Portanto, foram as amostrinhas que me mandaram. Já sabem, os portos são grátis a partir de 25 euros. E, neste momento, eles estão praticamente todos a 14,95. Com uma exceção, o 626 está a 11,95. Os 100 ml, ok? E é dos últimos que saíram na Divine. Portanto, aproveitem, ok? Porque têm mesmo, eles dizem, até mais de 420 perfumes similares. Portanto, difícil realmente é a escolher. Ok? Espero, então, que tenham gostado. Vão ver ao site, ok? Porque isto, os cheirinhos, para mim, é uma predição. Estou sempre a ver as novidades e, realmente, dão novidades quase a cada duas semanas. Ok? Espero, então, que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Me encontramos amanhã com mais um vídeo. Fiquem bem. Beijinhos. 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 Beijinhos.